E bom dia, moçada! Versão brasileira, Herbert Richard Como é que vocês estão? Então, acabamos nossas 34 horas Agora nós já estamos prontinhos para sair Já está tudo resolvido O dia está bonito Ontem estava ventando muito E chegou até chover Forte, uma tempestadezinha Com trovões, raios e trovões E hoje o dia amanheceu Maravilhoso Beleza? Então vamos lá derrubar Essa carguinha E partir para a próxima Ainda não tenho Carga, mas vai aparecer Beleza? Aí, a carguinha está aí E aqui, ó Uma... Os caras estão carregando aqui Uns negócios de boi, né? Eu acho que não cabe um boi, não Deve ser de ovelha, de carneiro Sei lá Parece que é de rodeio Mas que desdrama que é isso, rapaz? Olha lá Ariadis ali, ó World Series Então vou ver o que é isso aí Prats Light Vai entender É uma coisa de rodeio mesmo Mas parece que não é, não Isso aí não é brito de rodeio, não Mas show de bola, aí Vai que vai O dia está bonito O solão já vai saindo aí Black Dog, meu filho Está prontinho para partir Então Chegou a hora Vamos lá Derrubar E começar a costurar a lona, né? Misericórdia E Chegamos aqui, moçada Para poder descarregar Olha lá Prats Light Está aqui, ó Chique 10, ó Chegamos, chegamos Beleza Vamos descarregar aqui dentro Já Já tem um ali descarregando É um galpão que eles estão em construção Está em construção aqui, ó Olha que show Estão montando os equipamentos Os ar-condicionado As paradas, tudo ali Top, top, top E Trazendo as maquineiras Deve ser uma indústria aí Sei lá de que O cara falou que essa máquina Era a máquina de cortar madeira, né? Então Deve ser de madeira Vai saber Mas estamos aí Vamos começar a desamarrar Vamos ver se eu jogo essa lona Que aqui ela não cabe, ó Vou dobrar ela lá dentro, eu acho Beleza Show de bola Então é isso aí Já chegamos Vamos Desamarrar isso tudo Derrubar E é nóis E já estamos derrubando, moçada Estou terminando de guardar minhas coisas aqui, ó Dobrando as mantinhas Guardando aqui, beleza? E uma já foi Agora Só falta dobrar uma lona Que ficou lá fora E já era Vambora Vambora Está lotado de gaminhão Mal sinal, né? Mal sinal As coisas parecem que estão melhorando, moçada Mas ainda não estão, não Às vezes aparece um ouro aí Às vezes não Bichinho Entendeu? Não está 100% não Mas faz parte do jogo Estamos aí para trabalhar Estamos aí para lutar Então Está nas mãos de Deus E vamos que vamos Então vamos lá Vou lá tomar meu banhão Acabei de almoçar ali também Já fiz meu rango E é isso aí Aô Zero bala, hein? Aô, menino Aqui é um outro Ali do outro lado Aí, ó Fleque de pecagem Está todo aí E é isso aí Show Não tem jeito, moçada Estamos sem carga Hoje eu não sei Que bruxa que rodou aí, ó Black Dog está vazio Mas Três amigos nossos aí Também não conseguiu carga hoje Hoje deu uma Um bruxado no negócio aqui Não sei o que aconteceu não Vai, faz parte Beleza? Amanhã nós estamos aqui já Já firme, já Na procura E na captura Beleza? Vamos passar a noite aqui hoje Estamos em Boise No Idaho Beleza? E é isso aí Boa Tem um carro que sobrava ali Saudade de casa Menino Senta a noite E é isso aí, galera Saudade de casa Meus bichinhos Da mulher Aí a gente escuta Um latidão assim Já fica até meio Na frita Beleza? Então é isso aí Bateu o cagão Patrocínio da Monstra Aqui É isso aí que falta no braço Reconhecimento do nosso esporte Motocross Tá vendo? A Monstra aí Colocou Galera do motocross Do banner É isso aí que falta No braço Mais reconhecimento Com o nosso Nosso esporte Acompanhe galera O brasileiro de motocross Tá rolando Assista no YouTube aí No Sport Bay TV Tem o No 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 final de semana Teve o A corrida, né? Então Temos que ir Pra cima Tá muito maneiro o campeonato Reconhecer aí Nossos pilotos aí Brasileiros Um abraço pra todos eles Beleza? Então é isso aí Vamos ficando por aí Vou Comer agora Jantinha E até amanhã Se Deus quiser Com a carreguinha Beleza? Tá um W900 aí Show de bola No Reifer Olha aí O bichão Tá aí É show, né? Tamanho do sleep Olha aí Bichão Show de bola Caminhão 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 Todo aí A maioria Já tava parado aí Desde cedo E é isso aí Vamos ver o que a gente Aguarda pra nós Amanhã Beleza? É nóis E é isso aí É isso aí moçada Acabou Acabou de botar um Diz o seuzão aqui Pra dar uma inteira Saiu uma carguinha Pra nós aí Só que Vamos ter que andar vazio Pra carregar Não tem jeito não Senão eu tenho que ficar Mais um dia aqui O dia já são Meio dia aqui Daí pra frente Não vai pra lugar nenhum mais Então Vou ter que entrar Pra Califórnia Pra carregar na Califórnia Então vamos seguir aí Pra baixo Beleza? E vamos pra Califórnia Carregar Nossa carguinha Amanhã de manhã Beleza? E aí De lá A gente já parte Moçada Vambora então Fé que toque Já tá prontinho As turbinas já estão ligadas E é isso aí Vambora Vambora 2 2 2 2 2 3 2 2 4 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto